Parabenizar a diretoria do CBO por mais esse fórum, pelo sucesso desse fórum. E, primeira coisa, é realmente lamentável que na hora da discussão a gente não tenha o representante do Ministério para que a gente possa discutir exatamente, tirar todas as nossas dúvidas e dizer e transmitir para ele todas as nossas angústias. Porque nós é que convivemos com os pacientes, nós é que sabemos os problemas que existem, que eles sofrem e que muitas vezes a gente não pode resolver por falta de recurso, por falta de capacitação técnica, de estrutura da rede pública de saúde. Fiquei feliz, quando ele mencionou, em 2013, o número de atendimentos do Olhar Brasil. Eles estavam com dificuldade no Olhar Brasil e aí fomos convocados, fizemos um apelo à população oftalmologista que prontamente atendeu. E me lembro que na ocasião nós comentamos com ele, com o Fogolim, exatamente isso, ó Fogolim. Se o SUS usasse a capacidade instalada e ociosa que nós temos na oftalmologia brasileira, os problemas de oftalmologia da população não existiriam. Isso passa não só pela utilização, não só pelo agradecimento universal. Teria que passar por uma série de coisas. A primeira coisa seria a revisão da tabela. Há dez anos, praticamente, não se reajusta nada em oftalmologia. Então você precisa ter um atrativo. É preciso que também se instale um plano de carreira para o médico, não só o oftalmologista, para o médico brasileiro. Isso vai fazer com que ele vá se instalar nas regiões mais distantes. Isso é o que outras profissões fazem, como a justiça faz, os bancários fazem, os militares fazem, porque não o médico. Então são ações simples que a vontade de realizar facilmente tornariam essas ações em realidade. Então, é parabenizar o Conselho Brasileiro por, mais uma vez, estar presente, batendo na porta, batendo na porta, porque essa é a nossa função, bater na porta, tentar mostrar os problemas e mostrar que nós estamos aqui também dispostos a ajudar. Essa aqui é a nossa função. Eu gostaria de lhe agradecer e parabenizar a todos que vieram aqui, saíram da sua cidade, no meio da semana. A gente sabe que é difícil você sair no meio da semana, você quebra a semana no meio. E todo mundo veio aqui prestigiar o Fórum do Conselho Brasileiro, muito bem organizado. Parabenizar a Marcos pela organização, ele é o pai desse fórum, e a diretoria do CBO, que mais uma vez demonstrou a organização dela e a união do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Muito obrigado pela oportunidade.